Sabem, para nós, para o Rio, a comunidade lusófona não se constreve aos oito países da CPLB. Há muitas outras regiões que, a nosso ver, fazem parte, perante, dessa comunidade lusófona. E, para dar conta disso mesmo, para salientar esta nossa perspectiva, iremos agora dar a palavra a duas representantes de duas comunidades lusófonas a saber, a larga e a malícia. Faço a palavra, em primeiro lugar, a Luísa Timóteo, que é Presidente da Associação Coração de Malacca. Boa tarde a todos. É muito gratidão, em nome da Associação Coração de Malacca, à plataforma da Sociedade Civil e ao Movimento Internacional de Alunos, que dá-lhes esta possibilidade. A Associação Coração em Malacca, a Organização Róngua Internacional da Cooperação de Procesos ao Vimento, foi pensada e criada para o reconhecimento e para as necessidades reais da comunidade lusófona de escaneiros de Malacca, Malásia e Singapura, que, ao longo daqueles anos, mantém o sentimento profundo da ligação a Portugal e à comunidade portuguesa, que surge para ele e comorre quem os visita. A grande vontade de preservar o artigo português de Malacca e a aplicação à comunidade estalante de português ou de crioulo, de origem portuguesa, levaram a concretização do Prato Autofirmado, em 31 de Janéio, entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Cidade de Beira, em Cato Verde, e à Associação Cultural de Moração de Malacca, Cidades elevadas para o Luís com o Estatuto de Património Mundial da Humanidade. Cidendo as palavras do secretário da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, para exemplo, em Cato Verde, o engenheiro Miguel Ana Corrente de Pei, ele dizia o crioulo de Malacca e o crioulo de Cato Verde são línguas irmãs. Para outro coloeste, devisa desenvolver um trabalho conjunto e abarcar áreas como a cultura, a educação, a formação, saúde, desconto, cidadania, ambiente e património. E no dia 25 do mês de janeiro, na Cidade de Belha, ela foi palco de uma exposição de diapositivos sobre Malacca. Para vemos uma exposição para muito perto de Malacca de celeiros sobre Capitais. A Cidade de Malacca também contribuiu com o Hora do Mundo em duas escolas da cidade da Praia. Estas foram levadas a efeito por conta de outras histórias de Zé Sabu, na Casa das Cenas de Educação pela Arte, com quem é a Associação de Malacca, estabeleceu uma parceria em 2009, na presença do grande líder de dança, Sr. Noel Félix, quanto a sua visita a Portugal, que dizia, por este Portugal fora, que era o berço da sua nação. A vida da Corte de Belha foi colocada pelo Caminhos, no dia 14 de fevereiro deste mês, um bolseiro para dar contínua de possibilidade ao trabalho já iniciado, falado pela Corte de Malacca, com o nome que se chama Povos Cruzados. O bolseiro do Dr. Manuel Guirinha é um professor de grande experiência na língua portuguesa e nas comunidades que usam, porque veio de Timor, e é um projeto para Malacca. Congratulamos à Associação de Malacca. Com a ajuda da ANI, à comunidade de luzão de Malacca no projeto iniciado ainda este ano, na vertente da saúde, social, cultural e educação, a que a força se eleviou para procurar através da nossa educação do terreno. A grande vontade da comunidade do outro sentimento a manter um contato mais intenso com o Portugal passa pelo governo de todos. Governo de Portugal, governo da Malacca, governo estadual da Malacca, fundações, instituições, Câmara Municipal de Lisboa, no cumprimento do acordo de deminação entre a cidade de Lisboa e a cidade de Malacca, pelos países da CPLP como povos irmãos, em promover as diligências previstas para não se perder o valioso património que sem ele empobrece a Lusófia. Bem-vindo. Aplausos. 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 Obrigada.